Voltaram nessa semana as castrações de cães e gatos realizadas pelo castra móvel do Centro de Controle de Zoonoses de Governador Valadares. Segundo a instituição, a cirurgia é rápida e simples. Nossa equipe foi conferir o retorno da iniciativa. Começa logo cedo. O serviço, que é gratuito e voltado para cães e gatos, foi retomado depois de seis meses. Na parte da manhã, apenas os gatos. As cirurgias são feitas dentro do castra móvel, estacionado no pátio do Centro de Zoonoses de Governador Valadares. Apesar da chuva, que deixou o dia mais preguiçoso, Jefferson não deixou para depois. Madrugou às cinco da manhã para trazer a Duda, a miguelinha e a manchinha para serem castradas. As únicas dos treze gatos que tem em casa e que ainda não eram castradas. Se deixar procriar demais, aí a gente acaba deixando pela rua. A gente vê muita criação abandonada pela rua. Então, assim, eu particularmente gosto muito, eu vim da roça, então eu gosto muito de criação. E eu falo, para quem tem, tem que cuidar. O Noah foi o primeiro dos três gatos que a Betânia trouxe. A satisfação ao receber o bichinho castrado é tão grande quanto o cuidado com os animais que ela mantém em casa. Evitar bichos abandonados demais, que não tem condição de ser tratados. Pessoas que abandonam os animais porque não tem condições de cuidar. E assim a gente traz para poder fazer a castração e cuidados que a gente já tem com carinho e amor. O gerente do centro de zoonoses conta que, apesar da demanda reprimida de quase 900 animais, os agendamentos estão sendo feitos normalmente. Nosso intuito é zerar essa lista, mas essa lista ela continua. O castramóvel, ele é posto aqui na nossa sede, na sede do centro de controle de zoonoses. Nós estamos trabalhando para que elas não cessem mais. As castrações, elas não irão parar por nenhum motivo. Então essa fila, ela vai continuar. Você que tem o seu pet, pode fazer o cadastro e aguardar que será feito o contato com você para trazer aqui, para a gente efetuar essa castração. Aproximadamente 35 animais são castrados ao dia. Apenas animais de raça indefinida são recebidos. A veterinária que realiza os procedimentos explica que a cirurgia exige alguns preparos e cuidados pelos tutores antes de acontecer. Os gatos devem vir em caixas individualizadas, um gato em cada caixa, porque geralmente vem mais de um, um tutor tem mais de um gato, né? E tem toda a questão do jejum. É oito horas de jejum de comida e quatro horas de jejum de água. Todo procedimento é muito rápido. Dura em média meia hora entre preparo, cirurgia e pós-cirúrgico. Depois que os animais saem dessa salinha aqui, que é a sala de cirurgia, eles são trazidos aqui para esse local, onde a assistente de veterinária faz todo o preparo. Ela faz o curativo, ela coloca a roupinha. Daqui, esses bichinhos são colocados aqui, dormindo, nesse compartimento. Aqui, eles ficam até o efeito da sedação passar e aí, então, eles retornam para os seus tutores. Eles ficam aqui, são aquecidos, que tem a questão da temperatura também corporal, cai um pouco. E quando retorna da anestesia, que a gente entrega para o tutor. A gente fica a todo momento monitorando o animal. E aí, quando entrega, a pessoa já vai, já segue para casa, né? Toda contente que conseguiu a castração. Após o termo da cirurgia, a gente ainda pede para esperar quatro horas para administrar a água, a comida e o analgésico, né? Porque tem essa questão também, que o animal, quando ele sai daqui, ele ainda está um pouco sedado. A gente espera, né? Pede para esperar um pouco, para a anestesia passar e o animal conseguir se alimentar, sem ter vômito. O gerente ainda explica que há previsão dessa mesma castração ser feita com animais de rua. Esses animais de rua, eles serão capturados, esterilizados e serão colocados nas feiras de adoções que nós realizamos periodicamente. Aqueles que não forem adotados, eles serão devolvidos para o seu habitat natural. Ou seja, com essa política, nós vamos o quê? Manter uma questão da população habitacional, população canina, população dos gatos na nossa cidade, para a gente promover saúde pública no nosso município. Tá aí o Castra Móvel em atividade, né? Um beijo no coração da turma lá, né? É isso aí, hein? É isso aí, o Rogério, né? Marcos Rogério é grande amigo do Eda Felício, meu irmão.